Música Recording Progress, bom dia, boa tarde, boa noite a todos Estamos aí começando mais um Roundtable Forever A mesa redonda na música pesada Com o quadro Roundtable Classics Onde comentamos sobre álbuns clássicos Álbuns que mudaram a história da música Álbuns que mudaram a nossa vida Meu nome é Ian Vitor Caminha, diretamente aqui de Santo André, região do ABC Muito bem acompanhado meu brother Salve Ansa, o mexicano, salve Headbanger Hoje aqui diretamente do Dark Side of the Moon Essa iluminação maravilhosa aqui, sem ring light, sem nada, é nóis Diretamente da Zona Norte, senhor Leonardo Como estamos meus amigos praticamente hoje mais uma vez Pra gravar um disco maravilhoso que alguém vai falar aqui Também não sei se vocês conhecem, acho que não, acho que esse não Acho que vocês não conhecem esse não, vamos ver Underground Esse é Underground, hein? Algumas pessoas dizem que é um clássico absoluto A gente vai debater um pouquinho sobre isso É o álbum... Olha eu, mano, já indo Quase soltando spoiler, senhor Leonardo que vai falar E aí, Léo, o que você trouxe pra nós? Qual o clássico da vez agora? Não, dessa vez sim, é um clássico absoluto Eu não sei não, eu quero só ver Eu vim hoje com o Holy Diver É um clássico ありがとう언ças E o álbum do Dio, né? O primeiro álbum solo do Dio, né? Na mesma época, já ouvi no Black Sabbath A fase dele já também Já tinha conhecido E cara, o Dio é inevitável Acompanhar nossa trajetória Metálica por aí Sem Dio é impossível E o Holy Diver Para mim é um trabalho Magnífico E falando mesmo do álbum Diretamente, eu começo dizendo Que é muito interessante observar Que até então Esse primeiro do Dio É um álbum totalmente Na minha opinião, totalmente diferente Das coisas que ele já tinha feito antes Na sua trajetória Que não era pequena já Passando por Elf, Rainbow e Black Sabbath Enfim A primeira impressão que dá é realmente essa O cara veio realmente Para trazer um álbum relevante Para a música pesada Porque ele é um álbum totalmente diferente De todas as nuances É um álbum mais pesado Do que qualquer coisa que ele já tinha feito até o momento E também não tem opinião Tanto de riff quanto de timbre Entendeu? Velocidade, intensidade É um álbum mais pesado Um álbum bem 83 Bem heavyzão Com a guitarra ardida Entendeu? Com aquela riferama mais solta do heavy tradicional Não tão presa assim ainda Que Judas Priest O Black Sabbath mesmo Ali dos anos 70 Começo dos anos 80 Mas já é uma música mais solta Mais um heavy metal realmente dos anos 80 Que tem a cara dos anos 80 Entendeu? E cara, é isso que eu falei Ele já é pesado Ele começa... Mano, no Mossapeco Na Stenat & Schalt Né cara? A música rápida já Com uma puta intensidade Um clima muito legal O álbum tem essa característica De cada música trazer um clima diferente As músicas têm a capacidade de trazer um clima diferente Só que a gravação traz o foco Entendeu? E obviamente o Dio Com todo o seu esplendor A sua técnica vocal A sua interpretação Que realmente nesse álbum Também é um diferencial Porque ele também explora muito mais coisas Do que ele já havia explorado anteriormente Nos outros discos que ele tinha gravado Seja na interpretação Ou seja mesmo na técnica Na intensidade O vocal dele de uma maneira geral Também é mais agressivo Nesse disco Mesmo nas músicas leves Às vezes a música é uma puta balada Ele tá arregaçando, tá ligado? Com um puta vocal rasgadão Tipo Caught in the Middle, tá ligado? Uma música tipo bonita, tá ligado? E o vocal dele você pode ver Que mesmo assim é agressivão Rasgado Isso é muito legal, cara Essa variação também é muito interessante No álbum A gravação dele eu acho muito legal Muito bem colocada pra época, né, velho? Tudo muito bem gravado, na minha opinião E falando até um pouco da saída conturbada Que ele teve no Black Sabbath, né, velho? Aqui também durante o processo de gravação Então, pelo que ele mesmo já contou E principalmente o Vivian Campbell, né, o guitarrista Eles tiveram vários desentendimentos, né Durante a gravação desse disco E eles mesmos já confirmaram, né Que é uma coisa assim muito geracional, né Porque querendo ou não O Dio já tinha 40 anos E o Vivian Campbell era um molecão de tudo, né Então eles tiveram algumas divergências, sim Mas você pode ver que isso se tornou uma coisa positiva, cara Eles realmente descontaram no disco A agressividade dos dois, entendeu? Eu acho que o resultado final do disco Eu acho que você conhecendo a história Você também consegue entender um pouco disso, cara E, porra, a música, né, velho? Holy Diver Gipsy Ah, pra mim todas são clássicas, né? Rainbow in the Dark, absurdo Só musicão, cara E uma banda que estava muito comprometida ali O Vini Apsey também Provavelmente o disco mais pesado do Vini Apsey também Mais agressivo até então, cara Porque ele não é um batera característico de heavy metal tradicional Nem de metal Ele é um batera diferentasso Eu achei ele diferente até hoje, tá ligado? O jeito dele tocar E é muito interessante como ele coloca Essas características pessoais dele Nesse disco No Holy Diver Que ele tem Parece uma boa liberdade pra fazer Foi um cara que acompanhou o Dio Até o final, né, velho? Saudoso Por falecer em 2010 E é isso, cara O Dio é mestre Absoluto, cara Que vai acompanhar a gente Mesmo depois de falecido Assim, nas nossas audições Porque, cara Esse aqui é clássico Esse é embaçado, velho Curto demais esse disco, mano Maravilha, Sr. Raoni Vamos lá O Holy Diver É lançado em 25 de maio de 83 Então É quase faz aniversário comigo o disco, né? Não um ano, mas pelo dia É, cara Um disco que não apenas Dignifica, mas coroa, né? A estrada do Dio Até ali, né? A gente tem que lembrar O mexicano até trouxe algumas partes aí Que a trajetória do Dio Não foi a das mais fáceis, né? Muito tempo com o Elf Troca de formações De musicalidade Perda de amigo, né? Tem que lembrar que O guitarista do Elf Morreu em 66 Em um acidente de carro Quando a banda começa A fazer um fuzuê Ele é convidado pro Rainbow, né? Ele consegue levar Ainda os membros do Elf Pro Rainbow Depois o Blackmore chuta E quando o Rainbow Começa a fazer um Um bom sucesso na Europa No Japão, né? Com o Rise e Long Livro Rock and Roll O Blackmore fala assim, ó Tô nem aí Queria tá no No top 10 da Billboard Então vou mudar a sonoridade O Dio não concorda É chutado da banda Vai pro Black Sabbath E no Black Sabbath O nome dele de fato Explode, né? Pro mundo inteiro Só com o Heaven and Hell É um disco que vai rolar aqui Acredito que não Não vai tardar Pra estar aqui um dia Mas já no No Heaven and Hell Já tinha algumas tretas Começando com o Geezer, né? E no Mob Rulis Isso daí Dispara O Mob Rulis Também é um baita disco clássico Mas ali já tinha Alguns problemas Por exemplo A gravadora Queria dar um disco solo Pro Dio E quando o Tony Iommi E o Geezer Ficam sabendo disso O Calden Torna, hein? E isso daí Dispara Principalmente No Live Evil, né? Que no Live Evil Teve uma Uma treta interna Entre Dio E Vini Com O O Geezer E o Tony Iommi Por causa da mixagem Do disco Uma dupla Queria puxar Mais pra Por um lado, né? Bateria e vocal A outra dupla Mais pro baixo E guitarra No final A mixagem Na época Não saiu tão bem Quanto o esperado E Isso daí Foi o suficiente Pro Dio Também ser enxotado Só que ele Tava com sangue Nos olhos, cara Ele tava com Muito sangue Nos olhos Então ele pega Essa possibilidade De um disco solo Mas Não queria Lançar como Rony James Dio, né? Mas como Uma banda Dio mesmo E o primeiro Cara que ele convida É o Vini Apse Então eles vão jantar E O Vini ainda tava No Black Sabbath E o Dio fala assim Ó, tô montando A minha banda solo Você é o primeiro Cara que tá sabendo disso Eu quero Que você esteja na banda Eu entendo Se você não quiser O cara só tava No Black Sabbath, né? E o Vini Vem junto, né, cara? Então ele já começa A trabalhar Nas primeiras músicas Que detalhe Eram músicas Que o Dio Tinha feito Pro Black Sabbath O riff da Holy Diver Por exemplo Era pro Black Sabbath Só que o Giz Era um cara muito chato Ó, não mexe no meu lado Que eu não mexo no seu Então ele guardou Guardou Coisas também Como a melodia De Don't Talk to Strangers Guardou também O pianinho Da Rainbow in the Dark Ele que compôs, né? O Dio era multifacetado Além de cantar Magistralmente Tocava baixo Tocava piano E aí Ele monta uma banda Bem de operário Do rock e metal, né? Que ele chama o Jimmy Ben, né? Pro baixo Ex-companheiro de Rainbow E procura um guitarrista Esse guitarrista novo A princípio seria o Jack Lee, né? Que acabou tocando com Ozzy Mas não passou no processo E aí do Sweet Savage Vem o Vivian Capbell, né? Como o mexicano bem ressaltou O cara super novo Ainda desconhecido Não tinha gravado nada Se eu não me engano, né? Sweet Savage só viria Lançar alguma coisa Se eu não me engano Em 85 E, pois bem, cara O disco É um arregaço Assim Pra mim As duas músicas iniciais, né? Puxam um pouco Pro lado do que o Dio Já havia feito Nas suas duas bandas anteriores Stand Up and Shout Pra mim Tem uma aura de Rainbow Apesar de soar Muito única, né? A maneira realmente do Dio De fazer música Enquanto a própria A própria Holy Diver, né? Tem essa pegada cadenciada Que lembra um pouco O riff da própria Heaven and Hell Depois se transforma Numa outra coisa E pra mim O disco começa a brilhar Mesmo na Gipsy, né? Que é totalmente Assinatura do Dio E do restante da banda Com uma sonoridade Muito única Cara Só pra concluir Eu acho que vale Um destaque Pra Invincible Que é uma música Que a galera não fala tanto E tem Uma abertura ali Muito única, né? Com as guitarras do Vivian Fazendo algo magistral Assim Uma abertura muito bonita E depois caindo Pra algo pegado Muito legal, né? Muito Uma guitarra meio blues, né? Cara Parece que meio que se perdeu Com o tempo Essa levadinha Meio blues Que tinha no heavy metal Uma guitarra meio malemolente Muito, muito Muito bem feita O Dio no auge Vocal aqui E olha A gente tá falando De Stargazer Children of the Sea Do passado recente Naquela época Só que aqui Ele tá soando Mais cristalino Mais nítido Mais furioso Do que nunca E De fato Ali é a coroação Do baixinho Como Uma das maiores Se não a maior voz Da história Do heavy metal Clássico Clássico não é, Raoni? Não tem como Eu ter falado tudo isso Sem ser um disco clássico Clássico demais Maravilha, meu amigo Então vamos lá Vamos conversar um pouquinho Sobre Holy Diver Ai, ai Meus amigos Eu tava pensando aqui Escutando esses álbuns Escutando o álbum, né Tentando lembrar De verdade, assim Qual foi o primeiro contato Assim que eu tive Com o Rony James Gil Eu lembro, né Eu tava até Em off comentando Com o mexicano Um dia que a gente se encontrou Que era Nossa Primórdios, assim Velho Da existência De Ian Vitor Caminha Dentro do rock Pelo menos, né Uma coletânea Do Black Sabbath Velho Que eu tinha Acho que era De um colega meu De escola Essa coletânea Englobava, assim Toda a fase Boa parte das músicas Uma fase Uma fase do Oz No vocal, né E eu lembro Que tinha as músicas Acho que eram Umas duas Que tinham no final Do álbum Talvez só uma, viu Eu acho que era só uma E depois a Zero The Hero Que fechava com o Ian Guila Eu acho que só tinha A Neon Nights E eu falava Ah, né Essas duas Era um preconceitozinho De jovem E nessas aí Não são com o Oz Eu não quero muito Escutar não Só que Um dia Você acaba escutando Não tem o que fazer Tá ligado Não durou nem uma semana Isso E quando eu escutei A Neon Nights Eu, caralho Velho Peraí que essa aqui Ela é um pouco diferente Mas não é Não deu outra Viciei na música E eu acredito Que posteriormente Eu fui ter contato Tá ligado Com algum videoclipe Velho Ou da Holy Diver Ou da Rainbow in the Dark A que tinha sido Da Rainbow in the Dark Inicialmente E aí entendi Peguei a vibe A Rony James Dio O resto, né A história Do Heavy Metal Na minha vida Bom, o Holy Diver Foi o primeiro álbum Do Dio Que eu escutei na íntegra Deve ter sido Mais ou menos Um ano depois De Desse fato, né Que eu contei pra vocês E cara Achei demais Assim, velho É Porque Bom Eu não vou conseguir Lembrar exatamente O que foi na época Tá ligado A diferença que eu tive Com aquilo Porque eu não tinha Nesse Que é uma opinião Musical muito formada Eu posso falar um pouco mais Sobre o que é o Holy Diver Hoje pra mim Né Vocês comentaram um pouco Sobre essa diferença Que tá entre A carreira do Dio Velho Quando ele tá No Holy Diver Quando ele começa Como carreira solo E o que que era aquilo Que ele tinha feito antes Então como uma Figura consolidada Do Heavy Metal Entendeu Dio Deus do Metal Um dos Entre tantos Que a gente tem, né Mas Essa forma Mais Medieval Mais com a cara Dos anos 80 Eu acho que ela ficou Mais característica Na época do Holy Diver Do que Nos álbuns anteriores Ainda que Nessa fase Do Black Sabbath Com ele No vocal Seja pesadíssima Tá ligado E metal Puro também Bem diferente Do que que era O Black Sabbath Anteriormente Não pelo fato De não ser metal Não é isso que eu quero dizer Mas Você percebe Uma música como Neon Nights Aquilo nunca ia existir Nos anos 70 Tá ligado A música Ela tem o poder Ela tá acompanhando O que que foi O desenvolvimento Da música pesada Dentro daquele período Da transição ali De anos 70 Pra anos 80 Você teve esse Exciter em 78 Do Judas Tá ligado Neon Nights Foi uma das Continuações Naturais E o Holy Diver Ele já é um disco Um pouco mais centrado Entendeu Eu não acho ele Tão exagerado Assim velho A grandiosidade Tá ligado Que se tem Tanto no Heaven Hell Quanto no Bobby Rules Eu acho ele Mais focado Ele é mais Ele é Como é que eu posso dizer Ele é mais bonito Ele é mais redondo Tá ligado Cada um de uma forma Na verdade Se for para falar Por esse ponto Tá ligado Eu até prefiro os álbuns Com o Black Sabbath Do que o Holy Diver Mas não é uma disputa É só uma questão De gosto pessoal Porque o álbum É maravilhoso Ele tem essa A história mexicana Ele já contou Desculpa O Rony Ele já contou Essa nova vibe Com essa formação Diferente Mas que já tinha A liga com o Vinie Epsi Antes O Vivian Campbell A entrada do Vivian Campbell Eu vou contar um bagulho Muito interessante Que eu não sei nem Se vocês sabem disso Que ele era Do Itzabat Teve algumas coisas Que ia ter a entrada dele Com o Finn Liz Já estava rolando Uma conversa ali E acabou não acontecendo E ele entrou para o Dio Então o Dio Se o Ozzy também Era aquele que conseguia Descobrir gente talentosa Tá ligado O Dio também De certa forma Quando foi entrar Para a carreira solo Conseguiu fazer A parte dele Ele dando luz Para o Vivian Campbell Como guitarra Que depois foi fazer Mais história ainda Lá no Death Leopard Posteriormente Aí Voltando a falar um pouco Sobre o Holy Diver Em si O que eu mais gosto Desse álbum Velho Atualmente A coisa que mais me pega Velho É a parte central No álbum Aquele cor ali De mudança Do lado A Para o lado B Para mim As músicas mais Das mais fundidas Tá ligado Que o Dio já fez Na minha opinião Estão ali Velho Estão todas na sequência Tá ligado A gente começa com Caught in the Middle Cara Caught in the Middle Sempre foi aquela Que pegava no meu coração Tá ligado Quando Eu tava começando A ouvir o álbum Mano Eu acho que é tudo A performance do Dio Tá ligado Nessa música Ele tem uma performance Muito bonita Velho Ele tem uma hora Que ele solta um grave Ele Caught in the Middle Aquilo sempre me deu Um arrepio meio estranho Mesmo sendo uma parte Meio curta da música Mas que depois Começa a ficar grandioso Por causa dessa língua Com a parte grave É demais Velho Eu arrepio ouvindo aquilo Até hoje Tá ligado Depois mano A gente vê Que eu dou um Talk to Strangers Que curiosamente Era a música Que eu não ia muito Com a cara Quando eu era mais jovem Eu não virava Não sei se mexicano Vai lembrar disso Eu não ia muito Com a cara dela Mas enfim Moleque também Moleque metido à besta Acha que sabe De alguma coisa Cara É uma música maravilhosa Você tem a impressão Que ela é uma Power Ballad De início Mas não é Power Ballad Não Aquilo é um Puta no heavy metal Só introdução Totalmente cativante Tá ligado mano O bagulho A parte agressiva Que ele vem No final da música Tá ligado É coisa que ela Chega sobrenatural É animal E mano A gente chega com Straight to the heart Tá ligado mano Que atualmente É uma música favorita É uma música favorita É uma música que eu mais Estou escutando É um riff Tem uma pegada Inacreditável Velho Talvez a mais pesada Do disco Não tem stand up and shout Enfim Tá lá Também Só que ela é de outra forma Tá ligado Uma música instigante Uma letra fundida Cara Que sonzeira mano Atualmente Essas são as minhas Três favoritas Que é o coração Do álbum ali E tem uma curiosidade Muito interessante Velho Que assim O Sweet Savage Ele é uma banda Que ela fez um rebuliço Ali dentro da época Da New River Beach Heavy Metal Acho que teve Um ou dois singles lançados E esses singles tiveram A galera nos Estados Unidos Teve acesso Tanto que se você ouve Algumas músicas perdidas Do Sweet Savage Você percebe muito bem De onde que o James Hatch Tirou a influência Pra cantar no Metallica Mas por encaixe vocal depois Né Apesar de que O Sweet Savage Não conseguiu lançar álbum Na época Eles só conseguiram lançar Acho que em 96 Que é o álbum Que é o Killing Time Killing Time é o nome Que era uma das faixas Mas enfim O que eu quero dizer É um desses singles Que saíram Do Sweet Savage Ele se chama Straight to the Heart Quando você vai ouvir Mano Você fala Não peraí Tá ligado Você tem o Straight to the Heart E é de 1983 Exato 82 Eu acredito que seja 83 Eu não sabia Tá ligado Que era a criação Quando eu escutei esse single Pela primeira vez Que era quando eu tava Curioso pelo Sweet Savage Né Por causa das citações Do Metallica E aí eu fui ouvindo Caralho mano Então Vivian Campbell Já logo pegou direto E puta Não é Sabe o que que é É Cautina Middle É o mesmo A parte musical É a Cautina Middle Mais acelerada Que eles podaram Deixaram um pouco Mais tranquila Pro Dio poder trabalhar Mais na melodia vocal Porque a melodia vocal Do Sweet Savage É totalmente diferente Mas o riff mesmo É o mesmo riff E um pouquinho mais acelerado Com o nome da outra Tá ligado Eu até fui ouvir Eu lembro que eu fui escutar Ontem a música Do lado B Desse single Achando que podia ser outra Mas não é nada não Enfim É mais um desses detalhes Também tá ligado Que veio de onde O Vivian Campbell tirou De onde ele tirou não Desculpa De onde o Dio tirou O Vivian Campbell Ter descoberto ele E colocado ele no mundo O cara já era um guitarrista De puta talento Tá ligado E puta Não foi a toa mano Hoje já é considerado Também como um guitar hero Cara Tem algumas coisinhas Particulares aí comigo Sobre o Viniapse Principalmente Eu já devo ter comentado Aqui alguns vídeos Tá ligado Eu não tenho nada Quanto o Viniapse Só que eu Sinceramente também Não tenho nada muito a favor Eu não sou tão fã Dele assim como baterista Não me cativa Entendeu O cara tocando bateria Ele não me cativa Mesma coisa São sobre as linhas De bateria do Holy Diver Tá ligado Eu não acho Nada que pega muito Acho legal É a base da música Mas também não é um disco Que eu vou ouvir Só pra ouvir as linhas De bateria Independente disso Tá ligado É parte de complemento Da música E a música feita aqui Ela é maravilhosa Meus amigos Esse álbum é um clássico Esse álbum ele mudou Minha vida Mudou minha forma De ver a obra Do Ronis James Gil como artista Posteriormente Eu diria assim Que os três álbuns Posteriores que saíram do Gil Tem um nível de qualidade Muito similar a esse Entendeu? Uma opinião minha Não existe tanta variação A partir dos anos 90 Que começou a cair um pouquinho Aí tem uma coisa interessante Aqui e lá Não é no mesmo nível Então o Holy Diver Pra mim velho Ele é um grande exemplo Velho Dos primórdios Velho O que foi útil Na carreira solo E dando continuidade Em todo o trabalho Que o cara fez Durante toda a carreira Descasso velho Descasso Não tem onde Não tem onde procurar defeito Entendeu? O clássico é clássico Meus amigos Vocês tem mais algum adendo? Ah, eu tenho um Rony Você comentou um negócio Rony, na verdade Aquela partezinha De sintetizador Lá da Rainbow and the Dark Aquilo lá é do Jimmy Bang Viu? Que você comentou, mano Foi o Jimmy Bang Que ele tinha uma banda Eu não sei que banda que era Uma banda antiga E era uma Aquele Da Rainbow and the Dark Parece que era um hip De uma música E eles adaptaram aquilo Pro sintetizador Ah, interessante Porque eu Eu tinha lido Que tinha sido O próprio Gil Que tinha Tinha feito Aquilo ali No teclado Então Provavelmente A fonte que eu li Estava bem errada Mas Só um adendo Interessante Que Eu falei do Jake Lee E aí Entrou o Vível Mas também Estava na jogada Para fazer parte Do Rony Dive E o John Sykes Né, cara? Então Você falou aí Do dedo do Gil Para escolher a guitarrista Você vê só, cara Cara Eu acho que Qualquer um Que ele escolhesse Ia dar bom Mas Tinha que escolher Algum, né, velho? Tinha que escolher Algum E foi problemático Vivian Camp É um cara, mano Não é um cara fácil Dentro da cena Tava lendo esses dias O Sweet Savage Tá ligado? Acho que lá Para dois mil e pouco A High Roller A gravadora hoje em dia Que está lançando Quase todas Essas relançamentos em vinil Estava para lançar Uma coletânea De 22 músicas Em vinil duplo Tá ligado? De todas as músicas Da época de demo E de single Do Sweet Savage Aí do nada Cancelou o projeto Assim, velho Com uma declaração A própria banda Cancelou o projeto Que estava atrás De uma declaração Um dos membros da banda Não quer Por direitos autorais Ai, quem é, né? Quem é? Sempre ele Mas, enfim, velho É Coisa de que Vocês Guitar Heroes São tudo assim mesmo Vai fazer o quê? Então, concluímos por aqui Meus amigos É isso aí Holy Diver Clássico absoluto Primeiro álbum do Gil Muito obrigado a vocês A todos que acompanharam Até aqui Se inscrevam no nosso canal Nas nossas mídias sociais Instagram Facebook Tá tudo aí embaixo Meus amigos Deixa seu like Comenta aí O que vocês acham Do Holy Diver Se é o álbum favorito de vocês Se vocês preferem outros Se vocês acham uma merda Se vocês nem sabem Nem o que você tá fazendo aqui Comenta aí, velho Que você também dá Aquele grauzinho pra gente aqui Beleza? Muito obrigado a todos Adios